Primeiro, felicidade em estar à frente ao Goiás, um clube que dentro do cenário nacional é um clube muito forte. Eu tenho uma história muito forte lá no sul do país e lá a gente teve vários enfrentamentos contra o Goiás e sempre viu nesse clube o Goiás um clube forte, um clube formador, um clube que tem raízes bem feitas e um clube com muita dignidade. Acho que é um clube muito firme, muito forte nas ações que prima. As pessoas que me receberam da direção são pessoas de ótimo nível, pessoas retas, francas, objetivas. Gosto muito disso e tive uma boa impressão, uma ótima impressão do que vi. Quanto à equipe, acho que é uma equipe jovem, uma equipe que tem bons valores, valores a serem potencializados, mas é uma equipe que ainda oscila muito. A gente ainda vê dentro do processo de classificação momentos em que a equipe não pontuou, momentos que pontua. ainda tem essa característica de oscilar dentro da competição, algo que a gente está vendo em praticamente todos os adversários também. Importante a gente, aos poucos, colocar um pouco o trabalho, o pensamento e a gente vai fazendo pequenos ajustes e, principalmente, como falei, potencializar o que aqui já foi feito de bacana, porque, com certeza, tem coisas boas que os outros profissionais que estavam aqui deixaram. E a gente vai tentar sempre caminhar para frente, sempre com o objetivo de melhora. Mesmo vocês não conhecendo o profissional que está chegando, tendo pouco conhecimento, que vocês venham, participem, sempre estejam ao lado do nosso clube, que é importante, porque vocês vão ter aqui nesse profissional que está desse lado sempre uma pessoa com muito afim, com muita dedicação, que não vai sossegar, que não vai ter tempo ruim. Eu me agarro muito no trabalho e vocês podem ter certeza que eu vim para cá para trabalhar demais e colocar o Goiás no melhor local que puder. Conta com isso e sempre apoia o clube, porque o clube não é nada sem a torcida. A gente que trabalha aqui para o clube, a gente faz tudo sempre pensando na alegria do torcedor. E eu vou fazer de tudo que tiver ao meu alcance para trabalhar nesse sentido. A gente vai fazer de tudo que está acontecendo, porque o clube não é nada sem a torcida. A gente vai fazer de tudo!